Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre como sair da dívida pelo Banco Santander. Chegou a hora de você tirar seu nome do SPC do Serasa. O Santander lançou uma campanha e é sobre este assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Gente, o Santander lançou a campanha de negociação de dívidas atrasadas na virada. A campanha é dedicada a pessoas com dívidas atrasadas em mais de 90 dias e tem desconto a partir de 25% no valor da dívida. Olha que beleza, né? Vamos dar uma lidinha na matéria aí que saiu do Santander. O Banco Santander lançou nesta quinta-feira uma campanha para clientes com dívidas atrasadas em mais de 90 dias. Uma forma para que eles possam renegociá-las perto da virada do ano com desconto a partir de 25% de desconto, o valor devido até o dia 7 de janeiro. Segundo o diretor de produtos de crédito e recuperação de pessoa física do Santander, o Cássio Schmidt, a campanha abrange dívidas sem garantia que totalizam até 100 mil e também é válida para clientes empresariais da instituição. Segundo Schmidt, o Santander apresenta uma das menores taxas de inadimplência do país com apenas 2,9% dos clientes com dívidas acima de 90 dias graças à campanha de renegociação e à solução financeira que evitam o superendividamento. É uma abordagem mais positiva e proativa para a organização da inadimplência do cliente, explicou o executivo. Para clientes com dívida entre 60 e 89 dias, o desconto fica em torno de 18% nas taxas de juros. A negociação poderá ser realizada através de uma página especial criada para a campanha na internet www.santander.com.br-sem-dívida da Central de Atendimento Telefônico ou das agências do Santander em todo o país. A oferta é para aqueles que são novos clientes, que são novos clientes em atraso. Querem resolver sua vida financeira e não tem a capacidade de fazer isso nesse início do ano, devido aos gastos. Gente, então, é aquelas pessoas que tem aí dívida com o Banco do Santander. Pode tirar até 25% de desconto no valor da dívida. Então, quem tem condição e quer sair do SPC, é uma das oportunidades que está tendo aí também. Logicamente, você precisa fazer um cálculo e entender se você vai conseguir fazer o pagamento dessas dívidas ou não. Vamos entender que você tem aí uma dívida de R$5.000. Você vai ter um desconto e vamos entender que as parcelas aí chegam a R$500 por mês, R$400 por mês. Você vai conseguir bancar essas parcelas todo mês direitinho? Se você falar que sim e você acha que é interessante fazer o pagamento, você vai ter seu nome retirado do SPC e logo, logo você vai ter o seu nome liberado do SPC. Vai sair a restrição, porque você está pagando a dívida, um acordo feito pelo banco. Seu nome não vai ficar preso como um cliente com inadimplência da instituição, porque você fez um acordo que você está pagando. E você não vai ter a negativa dentro do banco. Portanto, caso você pague direitinho, movimente a conta, logicamente, movimente a conta novamente, você poderá ter futuramente novos créditos com o banco, caso eles acham interessante liberar novamente para você crédito. Então, é isso que o banco está lançando agora na virada do ano. Na campanha, você terá até 25% de desconto pelo Santander. Tem outras instituições fazendo a mesma coisa, com desconto pelo site, aplicativo do WhatsApp, e-mail. Mas fique atento, entre apenas em sites seguros, blindado, e também quando o banco te convidar para fazer os pagamentos com descontinho, ou você procurar a instituição para fazer o pagamento também. Não caia nas armadilhas de pessoas te ligando em WhatsApp, Facebook, grupos que é formado pela internet, que pode ser golpe. Você já está com um problema financeiro e você querer limpar o nome no desespero, acaba caindo em armadilhas. E muitos vêm fazendo isso. No caso do Santander, tem o site próprio e tem também agências do banco e o telefone 40043535 para você tirar dúvidas. Tá certo? Esse foi o vídeo de hoje no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.